O mundo gira e o tempo passa Metamorfose mental até te avança Chifra sem graça Tem maluco que não bebe, que não fuma Que não foge, que não rouba, que não mata Empaca, empassa Ao contrário da disposição Já vai mais um Acelerado demais Tá pensando que tá entrelado Escorrendo na fórmula 1 Fico sabendo que pato de frente Na curva da ilusão não resistiu Predestinado a dor, não conheceu o amor Puta que pariu Fico borrado, vou sendo baseado Pra ver sua mente tranquiliza Tento entender Por que tem gente cheia do dinheiro Que se mata e outras que se matam Por que querem ter Uma vida como aquela da novela No final é sempre safadonzela Só que nunca é tua diferente O roteiro é cena de ação Usando extrema violência É passado decidir para onde ir Os aterrados se confundem na hora de agir Quanto vem, quanto vai Quanto perco da minha alma Pra mostrar que sou capaz Neste mundo onde valores morais Não convive junto com a fome, a miséria, as drogas O crime onde é brincar de dois a ser Presidente dos Estados Unidos E poder frutir em qualquer lugar só por isso Eu quero mais do que viver em paz Quero fazer história da escória glória E mostrar pra esses putos como ex-pais O mundo é como a tenda e eu não quero ser Só mais uma ria não chega a mão do poder Mais o que me sobra Mais o que me sobra Mais o que me sobra Ninguém cuida, não se cura E quem mais tá de revoltar já vai mostrar a dor Sem saber o que fez Para essa vida e merecer Precocemente já se tornou um soldado Sem frenamento adequado para essa guerra sobreviver Quem já não sentiu vontade de matar Com a agda neurose começou a transbordar Agora multiplicar dias de nossas vidas Sandra começa a rezar da sua alma a guardar Senhor, me dê a chance de sair daqui Me mostre o caminho certo que não me leva a inferno Onde o demônio espera por mim A distância entre a minha morte e o meu futuro Aumenta cada segundo, mas ninguém quer morrer De uma forma injusta, mas se tiver que ser Eu vou levar o bem junto e Que nem um filho da puta me julgue pela foto Ou pelo que eu vi no jornal Por trás da foto existe toda uma vida De quem se perdeu na vida e que se deu mal O mundo é como a tenda e eu não quero ser Só mais uma ria não chega a mão do poder Mais o que me sobra Mais o que me sobra Mais o que me sobra Entende o que eu quero dizer Eu não pedi que eu sentindo pra você O sistema quer te oferecer No mundo a leis E uma delas é Quem planta a maldade vai colher o inferno Melhor que o que tiver Eu não inventei Ninguém me contou Se tu na pele todo dia o pé não é nunca porra do sistema Na favela em Gedom Dinheiro pela miséria e maconha pela neurose E buceta pelo wish do uma procura do amor Pois não há fé e na palavra senão aquela que tem em casa Comida, carro, computador Mas tá, demorou sem chorar Fazer a correria pra chegar em algum lugar Na capa da revista o rapper mais falta que há Ou como o neguinho mais louco da quebrada Ainda não morreu O avô que tem Deus Depois da tempestade só ilumina arremeu Só espero estar vivo para poder contemplar A recompensa pelo meu sangue milagre Mas se merecer Momentos de felicidade bem maiores do que a toca pode oferecer Como o simples sorriso do meu filho no retrato Que me lembra cada ideia que eu tenho muito a fazer Só que é difícil, sempre me desespera Ponteiro gira e aumenta a minha pressa Com a vela acesa na escuridão é onde Tento encontrar um caminho melhor que ontem Por isso eu peço que Deus abençoe todos aqueles Que no gueto estão fazendo a sua correria Fazendo aquilo que deve ser feito para manter a cabeça em cima do pescoço Foda-se essa polícia No mundo é como a tarde e eu não quero ser Só mais o mariano cheirá no com poder Mais o que me sobre Mas o que me sobra Uh, entende o que eu quero dizer O que eu te presento pra você O sistema quer te oferecer O mundo é como a tenda e eu não quero ser Só mais uma linha, não chega a mão do poder Mas o que me sobra Uh, entende o que eu quero dizer O que eu te presento pra você O sistema quer te oferecer Só o seu fredor sabe o que eu quero dizer, tá ligado? O que me sobra O que te sobra Uh, yeah ICT, ladrão O momento que você pede o pai de assalto O sistema quer te oferecer Nóis